Olá, bem-vindo ao canal. É um privilégio ter você aqui comigo. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou decorar uma caixinha porta-baralho. E a caixinha é essa aqui, ó. Então, vamos decorar essa caixinha. E pra fazer essa caixinha, eu vou usar... Vou usar três stencils. Eu não sei dizer pra vocês a referência. Eu perdi o papelzinho. Um é esse aqui, ó. Tipo uma renda. O outro é este aqui de arabesco, ó. Mas se você não tiver, pode usar um semelhante, ó. E o outro é esse aqui. Esse aqui eu sei que se chama ladrilho português, ó. Olha que bacana. Vou usar esse aqui, ó. Então, primeiramente, eu vou... Eu já tirei essa partezinha daqui de dentro. Eu tirei essa parte que faz a separação aqui, ó. De colocar o baralho, ó. E eu vou passar um ademão de tinta preta em toda essa caixinha. Eu vou usar essa tinta PVA cintilante. Ela é um preto mais fosco, né? Mas menos vibrante, vamos dizer assim. Então, eu vou passar um ademão dessa tinta. Eu vou passar um ademão dessa tinta. Vou... Vou lixar. Sujei até meu braço aqui de tinta. Vou passar um ademão de tinta, né? Vou lixar a peça. E, em seguida, eu lixo novamente, ó. Eu vou passar até na parte de dentro também. Eu vou tirar essa dobradiçazinha aqui, ó. Pra eu ter liberdade pra trabalhar. Ó, eu tirei a dobradiçazinha, ó. Desparafusei, ó. Agora, vamos passar um ademão de tinta preta, né? Em toda a caixinha. Eu vou usar um rolinho pra passar aqui por fora, ó. Por dentro... Nas bordas, a gente usa um pincel, né? Onde o rolinho não alcança. Ó. Aqui onde o rolinho não alcança, eu vou usar o pincel. Ó. Então, eu vou pintar essa caixinha por dentro e por fora. Ó. Aqui eu uso o pincel. Aonde, é... Não der, né? O rolo, vai o pincel. E a hora que ela secar, eu vou lixar ela todinha. Com a lixa... Com a lixa d'água, aquela fininha. Essa fininha aqui, ó. Ó. Então, eu vou passar a tinta tudo aqui. Eu vou deixar secar. E eu volto. Pra gente lixar. Ó. Ó, já secou, ó. Deu um ademão, secou. Agora, eu vou lixar, então, com a lixa fininha aqui, ó. Vou tirar todas as asperezas aqui, ó. Lixar tudo aqui, as voltinhas aqui, ó. Os cantinhos, tudo aqui, ó. Vou lixar toda ela. Vou lixar tudo e volto. Ó, passei em toda ela. Já lixei, já secou, passei outra ademão. Agora, eu vou... Ó, vou colocar a separação aqui. Eu tirei pra pintar, porque fica mais prático. Ó, já lixei, secou, passei outra ademão, já secou. Agora, vamos fazer um trabalho aqui, antes de arrumar as... Antes de arrumar a dobradiça aqui, novamente, ó. Ó, eu vou fazer um trabalho com essa renda aqui, ó. Essa parte aqui é a parte do fundo, ó. Então, eu vou posicionar aqui direitinho. Vou colocar essa renda aqui, ó. Ela é um pouquinho mais larga, mas aqui a gente dá um jeitinho aqui e vai dar certo. Aí, eu vou... Pra facilitar aqui, ó. Eu vou prender aqui com uma borrachinha aqui, ó. Ó. E agora, eu vou pegar um pouco de tinta branca. Vou colocar aqui. Nesse... Nesse pratinho aqui. Vou dar uma leve... Diluída nessa tinta. Ó, eu diluí, ela ficou assim, ó. Ó, ó. Ficou mais ralo. Vou pegar um jornal aqui, pra eu tirar o excesso de tinta aqui, ó. Aqui eu abro bem a série do pincel, pra entrar a tinta. Agora, eu vou... Vou bater aqui... Sobre essa renda aqui, ó. Uta, por favor. Uta, por favor. Uta, 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 uita. Uta, uta, uta. Dei um sujinho aqui, depois eu passo a tinta preta aqui, ó, nesse lugarzinho, então ficou assim, ó. Aí eu vou fazer isso aqui em volta de toda a caixinha, ela vai ficar arrendadinha assim. Eu vou fazer tudo em volta. Agora eu vou usar esse stencil aqui, ó, esse aqui tem a referência dele, é da OPA, né, 817. Ó, então eu vou usar o arabesco aqui, ó, eu vou, eu vou colocar aqui, ó, vou pegar essa parte aqui, ó, ó, essa parte aqui, vou colocar aqui, ó, eu vou alinhar o stencil aqui com a tampinha, pra não correr o risco de ficar torto, né, pra ficar todos iguais. Vou usar esse pincel pituar e a tinta branca, ó, igual eu fiz na rendinha. E aí eu vou... Agora, ó, eu vou tirar o excesso da tinta aqui no jornal e eu vou bater aqui, ó, pra eu carimbar meu arabesco aqui, ó. Vou botar só esse galhinho aqui, desse lado, né, eu vou botar um galhinho assim, de cada lado aqui, de cada canto da caixinha aqui, ó. Ó, ficando assim, ó. Agora, ó, eu vou posicionar aqui, ó, eu venho aqui com a, viro o stencil aqui, ó, e eu posiciono o stencil alinhado aqui com a tampinha da caixinha, novamente aqui, ó, pra não correr o risco de sair torto. Ó, eu coloco meu polegar aqui, ó, pra eu ver se tá alinhado com o tamanho da tampa da caixinha, ó. Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Então, esses arabescos são iguais, né? Então, aqui eu virei, né, pra dar certo, ó, virei ele, peguei outro aqui pra dar certo aqui, o lado aqui, ó. Eu quero as folhinhas do arabesco aqui pra dentro. Ó, eu vou fazer do mesmo jeito aqui do outro lado aqui, ó, na tampa da caixinha aqui em volta. Ó. Ó. Ó, já secou, agora eu vou usar o stencil de ladrilho português e vou fazer uma flor aqui no meio aqui, ó. Vou posicionar aqui corretamente, né, dividir os espaços aqui certinho. E vou fazer só essa flor aqui, ó, aqui no centro aqui, ó. Vou fazer esse pinguinho aqui também, redondinho aqui, ó. Vou fazer esse pinguinho aqui. Ficou assim, ó, ó. Agora eu vou pegar um pinta-bolinha da pintora Tigre e eu vou usar o pinta-bolinha número... O número 5 aqui, ó, eu vou usar o pinta-bolinha número 5 da pintora Tigre. Vou colocar um pouquinho de tinta aqui. Então, eu vou usar o número 5, ó. E eu vou fazer algumas bolinhas, vou fazer bolinhas aqui em volta, em volta dessa bordazinha aqui, ó. Que a caixinha tem essa borda aqui, ó. Vou fazer bolinhas aqui, ó. E eu acho que essa aqui não vai dar, vou pegar um menor. Vou pegar o número 3. Ó, o número 3. Esse aqui já vai dar certo, ó. Aí eu vou fazer bolinhas aqui, ó. Ó. Vou fazer em volta, tudo em volta. Eu já fiz as bolinhas todas em volta aqui, ó. Fiz na bordinha de baixo também, inferior. Agora eu vou colar minhas dobradiças aqui, ó. Vou parafusar aqui de novo, né. Vou fechar a minha caixinha aqui e já vou passar um verniz geral nela. Ó. Eu já vou parafusar a dobradiça aqui. Ó, é uma chavinha bem pequenininha. Eu vou colocar a dobradiça aqui e volto. Bom, então a caixinha ficou pronta, ó. Já passei o verniz, arrumei as dobradiças. Passei o verniz, ó. É, quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Eu não passei lá dentro, não. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu passei verniz aqui, aqui assim, nas bordas. Mas aqui dentro eu não passei. Por quê? Para não correr o risco das cartas grudar. Eu passei no fundo, tudo, ó. Olha como que ela ficou linda. Linda, 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 linda. Passei verniz geral, ó. Passei o verniz geral. Deixa eu guardar aí. Então, agora eu vou colocar aqui para vocês verem o baralho. Tá até fechado aqui. Eu nem abri. Então, essa caixinha lá é prática, né? Que ela tem os buraquinhos lá no fundo, ó. Isso aqui para você presentear aquela sua amiga, né? Que gosta de jogar um buraco. Ou até mesmo você, né? Para você guardar os seus baralhos, ó. Para você vender e lucrar, ó. E aqui tem o buraquinho aqui, ó. Então, para facilitar, ó. Retirar o baralho, ó. E olha só que mimo que ficou essa caixinha aí. Eu adorei. Olha. Vejam bem para vocês verem que coisa linda, ó. Eu gostei bastante, ó. Se você gostou, deixa aí nos comentários. É... Compartilha com seus amigos, né? Clica no sininho aí para receber as notificações. Você que está chegando agora, que não é inscrito aqui, se gostou. Se inscreva. Clica no sininho também para receber todas as notificações. E compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos vocês que estão sempre por aqui, prestigiando com o tempo, com o carinho. Com a atenção de vocês, ó. Fiquem bem. Fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.